Música Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de um pai que mora nos Estados Unidos de enviar os filhos para o exterior. De acordo com o tribunal, a questão deve seguir as vias diplomáticas. A guarda dos filhos é sempre uma questão delicada no divórcio. E fica ainda mais complicada quando os pais são de países diferentes, como acontece com as famílias transnacionais. Com leis distintas, como definir o país e com quem os filhos devem ficar. Esta professora de direito internacional explica que a legislação brasileira prevê regras para este tipo de situação. Se ele quer fazer reconhecer, ele vai ter que buscar, primeiro, notificar a parte de acordo com os acordos que são celebrados entre os países. Se não houver acordo, deve-se buscar a via diplomática para tentar verificar a possibilidade do reconhecimento dessa decisão. Um caso de guarda de filhos envolvendo o pai norte-americano e mãe brasileira veio parar aqui no STJ. Como a família morava nos Estados Unidos, o processo de guarda aconteceu lá, onde um juiz determinou que os filhos ficassem com o pai. A mãe já estava no Brasil com as crianças, por isso o pai buscou diretamente no STJ a restituição de guarda por meio de carta rogatória, com o pedido para que a justiça brasileira cooperasse para que a decisão norte-americana fosse cumprida. Como o pedido foi feito diretamente ao Superior Tribunal de Justiça e não obedeceu a tramitação diplomática necessária, o vice-presidente da corte, ministro Humberto Martins, negou o pedido do pai. Ele afirmou que a tramitação da carta rogatória deve seguir a previsão da portaria interministerial, que estabelece o encaminhamento das demandas e os órgãos responsáveis. O ministro disse ainda que o tribunal só tem competência para julgar o caso depois que o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça encaminharem parecer sobre o caso para o STJ. O que não pode haver é uma comunicação direta de uma jurisdição a outro tribunal sem observar os trâmites formais estabelecidos na convenção. Isso significa que um juiz estrangeiro não pode dar uma ordem ao juiz brasileiro para fazer cumprir uma decisão, porque ambos os tribunais são soberanos para decidir o direito. Legenda Adriana Zanotto